bom dia oitavo ano e nós nós vamos iniciar nosso volume 4 da unidade 7 essa atividade que nós vamos fazer hoje é uma atividade antes de iniciar esse volume de revisão lembrando a todos que a nossa aula ele está sendo gravado então nessa revisão nós vamos comentar sobre as transformações dos esportes ao longo do ano os esportes eles a gente já viu que eles vêm se transformando na grande maioria deles né eles não é originário com o nome que eles têm por exemplo porém eles como passar do tempo eles vão adaptando as regras adaptando os equipamentos adaptando as técnicas porque assim porque assim vai melhorando ele vai é ampliando vamos dizer assim fazendo com que mais pessoas participem e vem fazendo também com que alguns fiquem até mais rápidos vamos fazer assim né é o tempo fique melhor para ser assistido por exemplo a mudança de algumas regras uma outra questão também que a gente vai observar nessas imagens aí é o seguinte com o passar do tempo é a maneira dos atletas treinarem também é modificada por exemplo nós estamos vendo na primeira imagem uma prova de atletismo e nessa prova de atletismo eles inicialmente eles é participavam praticavam é não era em pista igual a gente conhece aí hoje né a pista deles vamos dizer assim era de terra chão batido é as raias não eram pintadas no chão eram raias ao e nem tinha o nome de raias também eram essas divisões que pareciam como se fossem umas cordinhas elas eram suspensas e a tarefa era que o atleta corresse e não é vamos dizer assim atrapalhasse o seu seu oponente o seu adversário é hoje em dia nós temos tanto pistas aonde são feitas de material que vai vamos dizer assim auxiliar até na prova fazer com que a prova fica melhor melhorando então é uma melhora do equipamento a melhora do calçado também o pessoal aí que treina vocês sabem que o calçado também vai influenciar nessa parte o calçado também vai influenciar nessa parte então hoje em dia tem para cada tipo de esporte que você vai realizar um equipamento diferenciado exclusivo para aquele para aquele esporte o calçado ele vai fazer parte de compor esse equipamento aí na segunda imagem a gente está vendo a questão da natação e nós já vimos que a natação ela era muito praticada porém ela era praticada nos rios não era em piscinas é como a gente vê hoje e aí cada esporte tem um calçado específico isso mesmo e aí também é que nós vamos ver aqui na natação nessa isso aqui gente é uma competição então olha só eles estão é em cima como se fosse um uma parte de de madeira não tem as raias e eles vão saltar é dentro do rio mesmo porque naquela época a natação era realizada dentro é não é não era nas piscinas eram nos rios depois que trouxeram aí essa questão da piscina então olha só como que era a largada aí para natação ficavam juízes né como ficam hoje mas era bem estranho né gente olha só aqui é um rio e eles vão saltar aqui dentro e vão nadar eu só nessa 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 pesquisa aqui eles só não falam quanto qual a distância que eles nadavam mas vem falando que era um rio que a competição acontecia assim e que com relação ao rio tinha a questão das correntezas né porque geralmente as competições eram feitas contra as correntezas não a favor se não ajudava o atleta a ganhar e a chegar primeiro então quer dizer nessa época aí a natação era mais difícil ainda hoje em dia a gente vai falar assim ah mas tem a natação que é realizada além da piscina realizada no mar tem o triatlo né que é corrida ciclismo e natação ela é realizada no mar mas aí a pessoa né ela pode se preparar ou para a piscina ou para o mar porém se eu for nadar no mar o meu treinamento ele vai ser diferenciado a outra imagem é com relação isso mesmo que julho tinha falado aí com relação ao calçado é que o calçado hoje em dia é ele vai auxiliar também o atleta é dependendo o esporte vai ter um tipo de calçado específico outra coisa também com relação ao tênis que a gente vai ver independente da gente praticar esporte ou não a gente para a gente adquirir o tênis comprar o tênis você tem que ver qual é o seu tipo de pisada é para você não comprar um tênis que tem uma pisada diferente da sua e às vezes gasta mais de um lado ou gasta mais de outro ou é aquele tênis que às vezes a pessoa fala assim nossa mas ele é tão bom aí você vai falar assim nossa mas para mim ele me machuca você cantou machuca o pé ou da dona perna por quê porque aquele tênis ele não é apropriado do seu tipo de pisada e nós vamos dividir na história do esporte ele é dividido em esporte o esporte antigo até a primeira metade do século 19 no moderno de 1820 a 1980 e atualmente nós estamos no esporte contemporâneo e por que que o esporte ele foi inventado aí a gente vai chegar voltar lá na parte da Grécia tradicionalmente eles foram realizados nos jogos olímpicos aí coloquei a imagem dos jogos que faziam parte da da olimpíada vamos dizer assim antiga e representando aí a questão das mulheres por que é em alguns momentos elas em todos os momentos elas não participavam enquanto vamos dizer entre aspas aí atletas mas elas participavam dessa cerimônia aí que seria uma abertura uma abertura uma abertura uma abertura para elas deixa eu ver aqui uma abertura para elas participarem nos esportes deixa eu desbloquear aqui nos esportes da antiguidade qual eram os mais praticados é isso mesmo nessa época aí aí geralmente a gente teve uma época que as mulheres elas nem iam ver outras épocas elas iam sim elas iam ver sim mas elas não praticavam nessa época desses esportes qual era o esporte que era praticado a equitação que eram aquelas aqueles combates né onde tinha um cavaleiro que passava entre um e outro tentando acertar que tinha armadura geralmente tem alguns filmes que apresentam esse esporte a natação a corrida as lutas que tem até aqui nessas imagens tem as corridas e tem as lutas e uma prática que não era assim esporte mas uma prática bem mais antiga que era realizada também que é considerada atualmente como prática prática corporal vamos dizer a caça porque necessitava de força e agilidade os homens participavam e através da caça eles quando eles conseguiam né o objetivo que era matar vamos dizer assim a caça prender a caça eles conseguiam o alimento que era a carne e com a pele dos animais que eles caçavam eles conseguiam então fazer o que a gente hoje chamaria de roupas né pra eles fazer coisas pra eles se cobrirem né fazer com os tapetes algumas coisas assim então na antiguidade era essa essa questão que acontecia porém se a gente for falar qual é o esporte que mais sofreu transformação no decorrer desde lá do antigo até hoje na parte contemporânea você vai ver é isso era praticado pelos nobres isso mesmo Matheus você vai ver que é o futebol como nós também já vimos essa questão do futebol por isso que eu falei que hoje é uma introdução é mais uma revisão né porque esses conteúdos nós já vimos né o futebol eu trouxe uma imagem antiga aí nós sabemos que no futebol os equipamentos também eram para a época eram bons mas se fossem se os meninos por exemplo fossem jogar com os equipamentos daquela época hoje eu acho que eles não conseguiriam por exemplo a chuteira desta época o solado dela era de madeira ou seja devia ser pesado para caramba né então bem bem no início aqui já é isso aqui já é um futebol mais moderno um campo mais moderno e já tem aqui a imagem que é a grande transformação aí dos campeonatos um certo nível bem avançado que é a adesão do nível eletrônico com a inclusão do árbitro de vídeo por exemplo que tem a imagem aí então o futebol se a gente for olhar assim de todos os esportes que a gente for analisar ele é aquele que mais sofreu transformações além das variações que tem né tem futebol para seco futsal fut vôlei futebol com sete né e tem essas variações né todas e além dessas variações tem as transformações no futebol de campo aí fica pergunta para nós por que será que só no futebol aconteceu essa transformação toda mais para frente a gente vai ver que o futebol ele é um esporte que ele é praticado assim todo não só no Brasil cada país cada cultura tem um esporte que ele é mais praticado vamos dizer assim mas se a gente for olhar no montante geral na questão do mundo no geral o futebol ele é praticado para todo mundo todo mundo e outra coisa é um esporte de fácil vamos dizer assim de fácil acesso para todos por que você não precisa de material caro se você tiver um espaço uma bola e as pessoas dá para você jogar lógico você não vai jogar com as regras oficiais mas você vai brincar no futebol por isso que ele é tão conhecido diferente por exemplo de um esporte como tênis né como até o futebol americano para nós que precisa a bola é diferente então ele é bem acessível vamos dizer assim no próximo aí além dos esportes nós que sofreram muitas transformações nós temos as características dos esportes que elas são fundamentais porque qual é a diferença também de esporte para jogo o esporte as regras serão fixas tem uma subordinação da prática a algum órgão oficial geralmente ligado a alguma federação ou confederação o esporte ela é uma prática competitiva não tem jeito é competitivo seja ele coletivo ou individual e no esporte também o atleta especialmente o atleta que ele é profissional ou aquele atleta que está aí iniciando a sua carreira a busca dele é sempre de aprimorar as suas habilidades as suas técnicas porque o objetivo é dele enquanto atleta individual dele enquanto atleta coletivo é buscar a vitória ou seja vencer para que ocorra né para que ele vença ele tem que treinar e aprimorar as suas técnicas então diferença do esporte quando a gente vai falar em jogo aí não um jogo nós criamos as nossas regras nós adaptamos lá não tem uma federação que vai falar em jogo né tanto é que tem jogos recreativos cooperativos né e desse montante de jogos aí somos nós que vamos adaptando de acordo com a realidade de cada um e também quantos tipos de esportes que existem no mundo vocês já pararam para pensar segundo cálculo da confederação olímpica interno do COI existem mais de 35 mil esportes catalogados e mais de 120 mil categorias ou seja existem esportes que a gente não sabe nem como é nunca viu a gente geralmente a gente conhece aqueles que são considerados os esportes básicos ou os mais populares por exemplo daqui a gente tem conhecimento da grande maioria seguindo aí tem duas 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 imagens a primeira vem destacando aí qual é o esporte ou quais são os esportes mais populares do mundo se a gente for levar para os Estados Unidos vai ser o tipo futebol americano e vai ser aqueles e o futebol americano é um jogo que vai proporcionar o maior tipo de contato físico isso daí é sem dúvida para quem já assistiu futebol americano agora nessa lista aí dos mais jogados aí entra o futebol entra o vôlei entra o basquete entra o golfe o beisebol o rugby o tênis e o vôlei esses são os mais praticados ao redor do mundo e no Brasil tem essa listinha aí dos mais praticados o futebol em primeiro lugar com essa quantidade toda de pessoas até mesmo pela essa questão da acessibilidade a gente não precisa de muito material para estar praticando aí a questão do futebol o voleibol vem segundo o tênis de mesa lembrando que quando a gente falar em tênis de mesa ele é praticado e jogado com as regras oficiais quando nós tratarmos de ping pong nós estaremos adaptando as nossas regras outra coisa do tênis de mesa também é que ele pode ser considerado um esporte coletivo e individual pode jogar assim a natação que também pode ser considerada um esporte coletivo ou individual vem o futsal a capoeira a capoeira ela pode ser ela entra aí na parte ou do esporte também algumas algumas literaturas vem trazendo a capoeira como luta vem trazendo a capoeira como dança porque ela vai como luta devido as habilidades que vão jogando como dança devido ao ritmo não eu não achei Julie na classificação dos 10 aqui do do handball vem o skate que nós já vimos também como esporte de é urbano é ele é mais famoso na europa mesmo Julie mas esse daqui é só do brasil no brasil mais famosão de todos é o futebol entendi na europa ele é mais jogado tanto é que em canal aberto né a gente é a gente vê campeonatos de handball dá pra ver aqui por exemplo é não passa por exemplo um campeonato de handball em tv aqui não passa lá quando tem dá pra gente ver você busca lá não aqui aqui no brasil sinceramente eu nunca vi é só em live ou assistir assim youtube né que aí você já assiste um jogo um jogo filmado que alguém colocou lá na internet e você assiste mas lá não você consegue assistir quando está tendo aqueles campeonatos você consegue assistir é no horário mesmo é isso mesmo tem o surf também tem a questão do patins os esportes radicais eles vão aparecendo e lembrando também que o surf faria parte das olimpíadas né desse ano dos esportes de equipes comuns dos esportes de equipes mais comuns também que é pra gente é uma parte de revisão dos coletivos aonde tem a interação com o adversário a gente vai ter o handball o basquete o futebol o futebol o futebol o futebol o futebol e o voleibol né no individual quando a gente vai ter um o futebol a gente tem interação ou seja contato com o adversário você vai ter o judô a peteca e sem a interação com o adversário você vai ter um nado o nado sincronizado e o remo. A Júlia está falando aqui para a gente que, atualmente, o handball na quadra, que é o indoor, ele está presente entre as modalidades esportivas mais praticadas nas escolas brasileiras, sendo aproximadamente 500 mil atletas federados e quase um milhão de praticantes no Brasil. Aí, Júlia, fica aquela pergunta, oitavo ano, acho que, no oitavo, com vocês, acho que eu já, não sei, não lembro se foi com oitavo ou se foi com o nono. Por exemplo, a pergunta é assim, o que faz com que aquele esporte se torne popular quando ele consegue ser levado pela mídia? Por exemplo, a gente vê jogo, a mídia transmite jogos de futebol direto. Um outro esporte que vem aí em segundo lugar, mas que ele não era reconhecido, por exemplo, é o voleibol. Por que que a mídia, ele não passava? Sim, por que que não passava? Devido à questão das regras. Porque antigamente, por exemplo, antigamente mesmo, porque na época que eu jogava, a gente tinha o horário para iniciar o vôlei, mas você não tinha o horário para terminar. Por que? Tinha aquela questão da lei da vantagem, né? Então, era muito demorado. Então, para a TV, vamos dizer assim, para os meios de comunicação, não era algo rentável. Eles precisam de ter aquele horário. O que é que fez? Aconteceu com o voleibol, mudou, adaptou as regras. Então, foi adaptando as regras, foi adaptando as regras, até do jeito que está hoje. E, a partir do momento que ele é apresentado pela mídia, as pessoas passam a conhecer e a tomar gosto. Então, se o handball passasse, isso mesmo, passasse na TV também, Por exemplo, quando vocês estão participando de jogos aí, as pessoas passariam a conhecer, a tomar gosto, a se interessar, a ter curiosidade pelo esporte. Ou seja, você disse tudo, é pouco divulgado. A gente tira de saber que quando vocês vão jogar, só a gente está sabendo. Não tem essa divulgação. Se tivesse uma divulgação maior, teriam mais atletas participando. Com relação aos esportes relacionados com a interação, eles têm diferentes resultados. Aí, nós também já vimos sobre os esportes de marcas, que são aqueles cujo resultado da ação motora é um registro quantitativo, que pode ser de tempo, distância ou peso. Por exemplo, na natação, vou marcar o tempo. No atletismo, vou marcar o tempo. No atletismo também, nos arremessos, nos lançamentos, eu vou marcar a distância. No salto, eu vou marcar a distância. Naqueles que são considerados estéticos, são aqueles de ação motora técnico-combinatórias. Ou seja, os nados sincronizados. É um movimento técnico-combinatório. Nos esportes de precisão, a ação motora vai ser aquela em que você tem que atingir o alvo ou chegar mais próximo dele. Por exemplo, nós vamos ter a bocha, o golfe também entra nesse esporte aí. Nos esportes de luta e combate, a técnica vai ser, a estratégia vai ser desequilibrar o adversário, imobilizar o adversário, trabalhar essa questão de ataque e defesa. Aí vão entrar as lutas, judô, jiu-jitsu, todos esses tipos de luta. Nos esportes com taca, o beisebol, que é, a técnica vai ser arremessar o mais longe possível, o objeto, a bola. Nos esportes com rede, não tem contato entre os adversários, aí a gente vai colocar a questão do vôlei. E naquele esporte, para geralmente chegar aqui no esporte de invasão, que é da unidade 7. Por isso que eu falei assim, que essa aula é uma aula de revisão. E a gente tem que fazer essa revisão, todas as modalidades, para chegar aqui no esporte de invasão. Que o esporte de invasão é aquele que tem o objetivo de invadir o campo adversário, para obter o seu gol, o seu ponto, sua cesta. Ou seja, alcançar o seu resultado. Fazer a maior pontuação, mas lembrando de defender o seu campo. Então, você tem que atacar para conseguir ganhar, mas lembrar de defender também. Seguindo aí, o que eu fiz? Eu trouxe, vocês vão ver, que existem os sistemas táticos. E aí a gente vai falar só do sistema do esporte de invasão. Tem aí a questão do futebol. A tática vai ser definida como um conjunto de meios e recursos alcançados para você ter um resultado que seja positivo ou favorável. É uma das formas que o técnico tem, ou o treinador tem, de escalar sua equipe de uma forma dentro da quadra, seja ou dentro do campo, para superar tudo aquilo que vai acontecer durante o jogo e assim vencer o adversário. Ou seja, ele vai trabalhar, estar com os atletas, com todas as habilidades que aqueles atletas têm e naquele conjunto que ele forma do coletivo, ele vai posicionar de forma que ele consiga defender, fazer a defesa para não tomar o gol, mas também o ataque para ele conseguir sair sendo o vencedor. A execução da técnica, ela vai ser muito importante, porque o técnico, ele precisa de uma avaliação, que a gente vai falar assim, que ele tem que ter uma visão geral. E além dessa visão geral do time dele, o legal é que hoje em dia, antigamente, pelo que eu fui lendo, eles não viam muito isso. Hoje em dia, as meninas que jogam aí, podem até falar também, assistem até o jogo do adversário, para saber quais são as jogadas, quais são aqueles atletas que eles têm que isso, que eles têm que marcar, por quê? Quando eles forem para aquele jogo, eles já vão, não com aquela segurança toda do jogo, mas eles já vão com aquela ideia de que, nesse jogo eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar assim, e também o técnico, ele tem que ter uma visão, quando ele vai trabalhar essa questão de preparação tática e técnica aí, por exemplo, eu trabalho, eu jogo em uma posição, mas se por um acaso acontecer alguma coisa, ele já tem que ter em mente, quem ele vai conseguir colocar no lugar daquele jogador, que por exemplo, se machucou e não vai jogar, para que a falta desse jogador não acabe com o time dele, porque se ele fizer uma escalação errada, ele pode até estar ganhando, mas aí vai acontecer o quê? É como se ele desequilibrasse o jogo, aí para ele voltar a equilibrar de novo, às vezes ele perde o tempo e perde o jogo também, então o técnico é aquele, o técnico, o preparador físico, outra coisa bem legal é que tem o técnico e o preparador físico, porém, os times, vamos dizer assim, a gente vai falar nos profissionais, ele geralmente não fica sozinho, tem uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com ele, vai ajudá-lo a trabalhar. a questão dos atletas, geralmente tem, se for equipes, times que tem um goleiro, um preparador somente, claro, o goleiro, tem o fisioterapeuta, tem o médico, tem o psicólogo, tem o técnico, então tem essa equipe multidisciplinar que vai trabalhar com esse atleta, não só na hora do jogo, mas antes do jogo, para que na hora do jogo, na hora que o atleta estiver lá, sofrendo aquela pressão do jogo, o atleta esteja bem e tranquilo, aí ele vai conseguir desenvolver as habilidades que ele treinou e desenvolver muito bem, sem nervosismo, sem errar, apesar de nós sabermos que errar também é humano, mas ele já vai sabendo o que ele tem que fazer, na maior tranquilidade. Para a postila de vocês, vou ver se eu consigo abrir aqui no... no positivo. nós vamos ver unidades 7 e 8, os sistemas de jogo nos esportes de invasão e as ginásticas de condicionamento físico. Então, hoje nós iniciamos o sistema de jogo. O jogo de invasão que está proposto aqui é o do basquete. Então, ele vem fazendo juntamente com o técnico, né? Vem conversando, auxiliando, parando durante o jogo. E vocês têm como tarefa para casa participar aí das respostas aí da página 3, que vem falando sobre a imagem, e vocês podem estar respondendo uma folha avulsa no caderno, porque eu acho que na postila, se vocês veem que data não para responder, mas não tem espaço. E a página 4 vem falando justamente dos sistemas para a gente iniciar o sistema tático do basquetebol. Iniciando aí o basquetebol... Não, Júlia, não precisa de mandar foto não, tá bom? Iniciando aí esse sistema tático, é só preencher aqui. Esse da página 3, eu não pedi como foto não, porque o que a gente vai fazer? Como a gente vai comentar as questões, porque essa daqui, dá para fazer algo comentando essas questões aqui, a gente corrige a aula que vem. E corrige também a questão da página 4. Combinado? Aí a aula que vem tem essas duas aí, para a gente entrar então na parte dos sistemas táticos, ataque e defesa do basquetebol. Alguma dúvida, gente? Ah, já está até... A Júlia já está até que falando que é NBA. Aí a gente vai vendo aí tudo certinho, tá bom? Então, pessoal, assim a gente encerra então a nossa parte, a nossa aula. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.